Bora pra análise sem spoilers do filme Transformers Despertar das Feras, que é o novo filme aqui da saga Transformers. E aqui a gente vê o Optimus Prime e os Autobots enfrentando uma nova ameaça, o Scorch. E esse filme é ambientado nos anos 90, ele funciona como uma sequência do filme Bumblebee lá de 2018 e ao mesmo tempo um prequel do filme Transformers de 2007. E eu começo dizendo pra vocês que o roteiro aqui desse filme, ele de alguma forma ele é bem simples, né? A gente tem aqui a ameaça do Necron, que é o devorador ali de mundos, e ao mesmo tempo o general dele, funciona mais ou menos como um general que é o Scorch. Enquanto isso, o Optimus Prime e o grupo de aliados dele vão precisar ir atrás ali de um artefato especial pra impedir a destruição mundial. E o roteiro ele não evolui em absolutamente nada com relação a isso, então a gente tem um filme aqui que em termos de história, pelo menos, ele é extremamente previsível. Mas a gente precisa dizer que pelo menos o roteiro ele tenta adicionar algumas camadas aqui pra tornar o filme um pouco mais interessante. Alguns aliados novos aqui, como o Optimus Primal, que é um robô gorilão ali, e a Eraser, né? Que é um robô águia ali. Eles são maneiros porque eles têm uma conexão mais forte com o planeta Terra e ao mesmo tempo com alguns povos aqui do planeta. O visual deles também tem uma pegada mais diferente, né? Eles lembram um pouco uns animais selvagens, o que até distorce bastante com o visual dos Autobots que tem aquele design mais próximo, assim, de uns veículos. E eu gostei também do background aqui da história deles, né? Como defensores ali primordiais do planeta Terra. E o roteiro ele tenta focar um pouco mais nas emoções e não tanto na ação aqui ao longo do filme. Inclusive ele tem um pezinho ali em algumas questões existenciais. O texto tenta tratar algumas questões assim, mas não consegue aprofundar filosoficamente essas questões. O que eu acho que até seria bem maneiro, porque eu curto esse tipo de discussão aqui num texto mais sci-fi, mas não é aquilo que o filme consegue fazer. E com relação a isso, o texto tenta desenvolver um pouco mais os protagonistas humanos também. Mas os personagens que mais funcionam aqui são os robôzões mesmo, são esses que a gente gosta e a gente realmente torce por eles. Outro problema do roteiro aqui é que ele tem um ritmo um pouco mais lento no segundo ato, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que o filme lá pela metade ele é bem arrastado. É, pra mim os momentos mais épicos eles se concentram ou ali bem no início do filme ou mais pro terceiro ato. Inclusive o terceiro ato, mais pro final do filme, realmente tem alguns duelos aqui titânicos aqui extremamente épicos, né? Essa parte aqui eu gostei. Bom, e antes de continuar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Bulldog Nerd. Já se inscreve também nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Discord, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. E quero lembrar vocês também de dar o like aqui no vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal. E convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Bom, e a direção desse novo filme Transformers é do Stephen Cappell Jr., que já dirigiu, por exemplo, o filme Creed II. E eu já elogio aqui a equipe de editores dele, né? Que apesar de já terem trabalhado em outros filmes aqui da saga Transformers, eles não pesaram tanto a mão aqui na edição, naquele aspecto de corte. Aqueles vários corte, corte, corte que marcam bastante os filmes com essa pegada de Michael Bay. Então a edição ficou um pouco mais suave, o que já me agradou mais aqui nesse filme. Bom, e como já era de se esperar, né? 90% do filme aqui é CGI. E os efeitos especiais, eles estão bons, né? Eles funcionam no geral aqui no filme. Os Autobots ali, os outros robôs, eles estão extremamente carismáticos, né? Sempre roubam a cena, né? O Mirage ali, por exemplo, é um show de simpatia, eu adoro aqui esse personagem. E ainda mais se a gente comparar com os dois protagonistas humanos aqui, que não estão tão carismáticos assim, né? O Anthony Ramos e a Dominic Fishback, eles até se esforçam ali, mas pra mim faltou carisma pra eles aqui no filme. E também a química entre os dois, eu acho que não funcionou tão bem. Já a trilha sonora tem alguns momentos muito bons aqui ao longo do filme. Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse novo filme aqui da saga Transformers, né? O roteiro, ele é bem simples, ele beira até o genérico em vários momentos, né? Ele rende algumas cenas épicas, né? Principalmente no terceiro ato aqui, que é mais próximo da conclusão do filme, né? E ele não é um filme assim que vai marcar o gênero de ação no cinema, mas provavelmente vai agradar a galera que já curte a saga Transformers. Bom, e esse filme, ele é distribuído pela Paramount Pictures e estreia agora no dia 8 de junho nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Transformers, Despertar das Feras, é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 pra 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se concorda, não concorda, comenta aqui embaixo. A gente quer saber a opinião de vocês, vocês estão animados pra assistir esse filme? Já assistiu, gostaram do filme? Comenta aqui pra gente saber. Lembre de dar um like aqui nesse vídeo. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!